Música Será que Deus e religião andam juntos? Nem sempre isso é uma realidade. Nós, aqui na Igreja Batista Nações Unidas, estamos trabalhando na direção de construir uma comunidade saudável para uma cidade melhor. Por isso é bom falar um pouco sobre religião, porque nem sempre religião e espiritualidade andam em sintonia. Há muita coisa que parece religiosa e fala sobre Deus, mas não tem a sintonia com os ensinamentos de Cristo Jesus, a pessoa mais importante que já pisou neste planeta. Por isso, o que nós devemos considerar? Primeiro, não é possível caminhar na nossa jornada sem algum tipo de impacto profundo na nossa vida que nos dá direção existencial e espiritual. A boa novidade do Evangelho, desembaçando as lentes enfumaçadas da religião e dos seus rituais, vai nos mostrar um Jesus que fala sobre o perdão de Deus. Em vez do homem ir atrás de Deus, Deus veio atrás do homem e mostrou a sua graça, o seu amor incondicional, o seu perdão, o seu abraço de trazer de volta o homem pecador, o homem perdido, sem sentido para a vida, para trazer o resgate completo da pessoa perante Deus. E essa experiência, esse novo nascimento, essa nova proposta de vida nos encaminha em duas direções importantes. Primeiro, quando a gente encontra gente com a mesma sintonia e resolve viver em comunidade. Essa é a proposta da IBNU. E essa comunidade precisa ser uma comunidade pautada por essa alteridade, por esse estilo de vida diferenciado da pessoa de Cristo Jesus que é referência para nós. Portanto, o nosso objetivo aqui é ser essa comunidade saudável, lendo os evangelhos, os livros de atos, o Novo Testamento, a Bíblia, a história de Israel, conhecendo os caminhos para ter uma vida em plenitude, para ser uma pessoa melhor, uma comunidade melhor. Para quê? Qual é o objetivo? Para fazer diferença num mundo que sofre com tanta dor, com tanto descompasso, com tantos problemas, com tantas dificuldades e terríveis situações decorrentes do distanciamento de Deus. Essa é a nossa missão, anunciar o evangelho. Viver esse evangelho e ser uma comunidade saudável para uma cidade melhor. Praticando essa missão. Essa comunidade quer fazer diferença, anunciando o perdão de Deus, pregando o evangelho de Cristo e trazendo alívio ao sofrimento, trazendo aquilo que é a manifestação da graça na vida das pessoas para fazer diferença entre aqueles que tanto necessitam de Deus e sofrem nesse mundo tão complicado em que vivemos. E, BNU, parabéns a todos que participam dessa festa, dessa comunidade que quer ser uma comunidade saudável para uma cidade melhor. Legenda Adriana Zanotto